Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com Friday Night Funk novamente E hoje nós vamos jogar o mod que meio que eu não tava querendo jogar Que é o mod Bad Time Sim, eu disse no vídeo do Void que eu talvez ia trazer e eu vou trazer essa cor aqui Tem essas três músicas aqui, Devil's Gun Bite, Bad Time que é do Sans E Despair A do Bade Ó, eu não liberei a do Bade, tá? Eu não liberei Vamos fazer assim Se eu conseguir passar as duas logo no mesmo vídeo O vídeo não vai sair hoje Na verdade isso aí Vai ter as três músicas, eu só vou garantir isso pra vocês Vai ter as três músicas nesse mod, tá? Vai ter as três músicas Então vamos lá, Devil's Gun Bite, vambora essa música aqui Eu tava jogando, ela é muito, muito difícil, tá? Ela é muito difícil Ela tem as mecânicas inteiras do Cuphead do Indy Cross Porque é do Indy Cross, essa música é do Indy Cross Mas aqui no celular é chamado de mod Bad Time, então vamos lá Olha lá, começou já atirando na gente, aí a gente tem que apertar o ataque pra esquivar dele Vamos lá Paraní-e-dou-di do-di-dado na Paraní-e-dTT-de-nadendo nia Paraní-e-dodo na Sim, sou perda agora Ah! viu só玩 scenario What to me say? Tomar no cozinho Taca! Quase que eu morro, véi! Esquipa! Atira! Uma... Ah! Tem duas pessoas na minha festa aqui! SAI! PORRA! Eu tava mandando bem, véi! Eu tava mandando bem, mano! Caramba! Vamos lá, vamos lá! Ok? Oh, 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 eih! E aí, E aí, E aí, E aí Skiva a tira esquiva atira atira agora esquiva atira 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 esquiva atira vai vai não atira 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 no negócio esquiva atira 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 Eu consegui! Eu consegui! Consegui! Tempo um... Meditão... Eita porra! Essa daqui não vai dar não, eu já estou até vendo. Essa daqui vai ser uma porra. Oh! Oh! Tem que conseguir! Vamos lá! Oh! 1, 2, 3... Ai meu Deus... Ai meu Deus! Parabéns... Oh! 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 My Deus! Espение конрач面! Esp Cara! Oh! 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 Oh ou! Meu Deus! Não é no possível, cara! É impossível isso aqui É impossível A música tem 3 minutos, mano Isso, isso Agora arrebenta, agora arrebenta, agora arrebenta Agora arrebenta, agora arrebenta Vem, Suja, vem Isso Esquiva não, tá andado Tive sorte que o jogo deu uma bugada ali E não contou Mano Vem uma nota azul em cima da nota laranja Vem uma nota azul em cima da nota laranja Parabéns Não esquiva não, doente mental Travou o jogo Desculpa, você não é doente mental não Você é lindo, juro Realmente, esse mod é bom demais Difícil é ele, é Pelo amor deus Ah, passei Esquiva Isso, jogo Boa Ah, vou te acessar aqui Passa aqui É não, pelo amor deus Não, 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 isso é coisa de retardado Isso é coisa de retardado Isso é coisa de retardado Não, 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 não Isso é coisa de retardado Não é possível Caralho, isso é coisa de retardado mental, viado Esse mod é coisa de retardado, mano Coisa de retardado, viado Coisa de retardado Esse mod, mano Vocês viram aquilo? Vocês viram aquilo, cara? Vai tomar no cu Vai tomar no cu Biscado, caralho Parabéns Como eu fiz isso? Não dá não, velho. Não, que passa isso aqui. Que passa isso aqui? É o satanás, velho. Porque ser humano não passa aqui, não. Ser humano não passa. Ser humano não passa isso aqui. Isso aqui é coisa do satanás, velho. Caralho, nem se compara com a do Cuphead, viado. Essa música é o cacete, mano. Me chupa, Sam. Você é um corno. Você é um merda, rapaz. Você é um merda, rapaz. Você é um merda. É meu no calar a boca, né? É meu no calar a boca. Porque esse bicho aí é foda. Esse santo é foda. Você é um merda, rapaz. Manda, rapaz. Você tem noção que nem se compara com a Manda Guerreiro, essa música? Você tem noção que nem se compara com a Manda Guerreiro? Você tem noção que nem se compara? De dificuldade, não se compara. Não se compara. Essa música aqui não se compara. Olha a minha vida, viado. Olha a minha vida. Espera um pouquinho, óbvio. Mentira, eu consegui. Vamos lá. Bye, 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 bye. Você passa, você passa, véi. Bora. Ai, desgraçado. Pegou o supervinido, corno. Ai, vou morrer. Recupera. Não, 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 não. 1, 2, 3, 4. Mas eu tenho que tomar essa raiva com a música. Parabéns. Parabéns. Viado, corno, viado. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. O aperto e não vai. Isso aí, o aperto e não vai. O aperto e não vai. É de poder. Não vai agora, corno, lixo, safado. Não dá, não. Não dá, não dá. Essa geromba não vai, não vai. Essa p*** não vai, diabo. Parabéns. Ai, quase que eu erro aquilo ali, velho. Aí. Aí. Dá não, cara. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Não dá. Não dá essa p*** não dá. É uma geromba gostosa desses sans. Ah, peraí, meu Deus. Pra que eu não tô entendendo essa p*** dessa música? No alto azul, se você apertar, você morre. As amarelas, se você errar, você morre. Ah, tô mal no c***. Passei a cara de c***. Não passo mais, velho. 1, 2, 3, 4. Meu irmão, velho. Filha da p***, velho. O que você passa aqui? Filha da p***, velho. Filha da p***. Filha da p***. Filha da p***. Filha da p***. Eu nunca esquivo dessa porra, nunca esquivo. Tomar no cu vei, tomar no cu, tomar no cu vei. 1, 2, 3, 4. Ah não vei, essa parte ta com defeito, porque eu não esquivo dela mano. E aí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boa, agora to fudido. Caralho, o dedo goza viago, parece que o dedo goza mano. Não é possível, o dedo goza vei. Ah, eu se fudei também. Furei revivir, velho jogo. Jogo, cala a boca vai. Não me dá café com, não me dá colher de chá não, vou ser um jogo imbecil. Ah, mas eu fudei essa porra. Vou elixir de esquivar. Galera, não dá não. Não dá não, desisto. Passei a Devil's Gambite. É isso, pô. É isso, espero que tenham gostado do mod Indy Cross Nightmare. Se gostou deixa o like, se quer ver o novo canal. Grande retorno aqui de Flyer Night Funk pro canal. Eu fui. Mas se fuder essa música. Eu vou treinar galera. Eu vou treinar pra poder em outra oportunidade tentar trazer essa música de novo. e não sei o que eu vou fazer aí. Então... É isso, por enquanto fique com esse vídeo de 17 minutos. E deixa o like, se inscreve no canal. Pra quem gosta de Flyer Night Funk vai continuar numa boa Flyer Night Funk agora no canal, tá? Então... Falou.